Talvez você já esteja sabendo que é possível pular a parte da vila tocando o sino antes do tempo. Mas você talvez não sabia que existem diversas partes do jogo que podem ser puladas e de forma muito interessante. Eu sou o Hades e hoje nós iremos falar de descobertas, segredos dentro de Resident Evil 4 e também alguns easter eggs aí. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos nessa. Como eu falei no começo do vídeo, é possível pular a parte da vila inteira. Pois é, isso porque se você estiver no New Game Mass, onde você vai ter acesso a uma arminha ali com uma mira maior, eu não sei se dá para fazer isso com uma pistola, acredito que não, mas todos os que eu vi e a forma que eu tentei também foi assim, usando a mira, você não precisa ter nem a mira telescópica, tá? Mas se você tiver um rifle já funciona. Você pode subir ali, aquela casa que ativa a cutscene do carinha da Serra Elétrica, você vai pular pela janela da direita e ali, atrás de uma árvore, vai ter a torre com o sino da igreja. Você mirando e dando tirinho, você vai tocar o sino e você vai passar essa parte simplesmente sem lutar com um ganado sequer. Muito massa e isso economiza muita munição e economiza muito esforço. Você ganha muito recurso no começo do jogo simplesmente fazendo isso, o que é muito bacana. Tinha algo que funcionava da maneira oposta no Resident Evil Croato clássico, né? Você podia fazer isso na própria igreja mesmo, tocar o sino e vinha vários ganados, tá? Mas não era dessa forma aqui lá no começo do jogo, não. Outra coisa está no nome dos troféus. Que talvez muitos não tenham nem notado, porque é um meme mais que funciona na língua original do 4 clássico, que é o inglês, né? Mas a gente tem alguns memes bem interessantes. Como, por exemplo, o Salazar, numa discussão com o Leon, fala que mandou a mão direita dele, que está falando do verdugo, né? E o Leon lança a peadola dele, falando, ué, sua mão direita sai e o Salazar fica pistola com isso. Pois é, quando você derrota o verdugo, tem uma conquista justamente zoando esse meme, que é o de tchauzinho mão direita. E também tem um que zoa, o primeiro encontro ali do Leon com o Salazar, que ele fala, no thanks bro. E basicamente, quando você derrota o Salazar, o nome da conquista é essa. No thanks bro. Isso é uma fala de quando o Leon encontra o Salazar pela primeira vez no Resident Evil 4 clássico. Esse aqui não tem como, né? Só dá pra pegar meio que a referência com o nome do troféu em inglês, até porque eles nem colocaram, tipo, não valeu, mano. Algo do tipo, eles colocaram não valeu em português. Ficou meio, tipo, totalmente fora. No Resident Evil 4 clássico, a gente podia lançar os ovinhos, né, das galinhas nas pessoas, nos inimigos e tal. Entretanto, agora o jogo adicionou reação a alguns personagens quando você lança ovos neles. É, olha que maravilhoso, né? Você pegou mal pra caramba. Por exemplo, a Ashley, ela vai reagir desta forma. E o próprio mercador vai te dar uma mini briguinha ali, vai te chamar a atenção. Pô, é, você vai ver o mercador meio bolado que você tá tacando ovo nele. Você pode tacar ovo de galinha nas pessoas e ter reação. Eu achei isso fenomenal. Outra coisa que eu vi a galera elogiar bastante é a física dos machados. E como elas funcionam, tipo, você pode realizar um parry no machado, obviamente. Mas, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que capturaram quando um bicho lançou um machado pela frente e o outro lá por trás. Os dois machados se colidiram e um anulou o outro. Isso foi muito massa. Um que tacou um ovo também no machado e cancelou o ataque do machado. E também, né, você pode fazer isso com granadas, por exemplo. Você tacar a granada e o machado estiver vindo, você vai dar, tipo, um parry no machado, né? Você vai cancelar o machado. Então é uma interação física bem detalhadinha que ficou bem bacana, na minha opinião. E esse easter egg que foi meio que uma homenagem aos speedrunners de Resident Evil 4 foi muito bacana. Você tem os chaveiros que você pode pendurar na maleta e eles dão atributos secundários. E um desses chaveiros é o símbolo de uma striker, né? Que é uma shotgun ali do Resident Evil 4 clássico. E ela lhe dá 10% de velocidade. Mas aí você me pergunta, o que tem a ver essa arminha com velocidade? Tudo a ver. Isso porque existia um glitch, existe um glitch no Resident Evil 4, que você, né, ao trocar de arma, você levanta a striker. Antes de aparecer ali a mira dela, né, a mira de laser, você abre o menu e troca de arma. O Leon ganha uma velocidade absurda fazendo isso. Ele fica muito mais rápido e ele se locomove mais rápido pelo cenário. Então isso ajuda muito o jogo. Ou seja, né, a arma ajuda o Leon a andar mais rápido. E faz todo sentido a gente ter aí esse enfeite, esse chaveirinho que dá velocidade relacionada a striker. Muito bacana essa sacada aí. Agora vamos para as partes que eu sei que vocês querem mais ver, que é pular trecho do jogo. Primeiro é que eu vi esses dois aqui que eu vou falar, lá no perfil do Igor Almeida. O primeiro deles é um glitchzão mesmo, que permite você atravessar portas. Mas tem uns adendos aqui. O primeiro é que eu tentei fazer isso de todas as maneiras no Playstation e não consegui. A princípio só no PC. Entretanto eu vi um cara fazendo em outro ponto do jogo, mas que demorava muito, era bem difícil. Mas o que é isso, né? Basicamente você precisa ter um rifle e uma mira. E você vai ficar perto da porta com o Leon e mirar no chão. E andando para trás você vai tentar virar para a direita rapidamente. Fazendo isso corretamente o Leon vai simplesmente atravessar a porta. E você pode pular trechos inteiros do jogo. Não se sabe exatamente quantas portas é possível fazer isso, mas dá. No Playstation eu consegui ficar meio que na metade da porta ali. usando ao invés de virar para a direita, para cima e para baixo. Porque o giro de esquerda para a direita do analógico, mesmo aumentando todo no máximo ali a sensibilidade. Ele não gira rápido o suficiente para você conseguir entrar. Mas eu consegui entrar com a metade do corpo. Mas é um negócio que vale a pena. O teste aí é bacaninha, tá? Mas o outro que o Igor Almeida mostrou e eu testei realmente funciona. Isso aqui é bem simples de fazer. É você utilizar a balestra que lança os dardos. Você tem aquelas minas de aderência, né? E tem um trecho do jogo que você precisa pegar uma daquelas cabeças da estátua. E que se você progredir normalmente ali, né? Você vai passar pela pontezinha da sala. E vai vir um ganado ali. E vai usar a alavanca e baixar a ponte. E você vai enfrentar um monte de inimigo. Ficar pegando a Ashley chato pra caramba. Entretanto, se você colocar ali a granada nesses pontos específicos, né? Meio que pro canto do corredor, né? Você pode jogar quantas você conseguir ali. Joga uma perto do quadro, uma pouquinho mais pra baixo. Que quando você for avançar, né? Da metade da ponte pra frente. O trecho ativa, né? O bicho aparece. Ele vai aparecer. Entretanto, você jogou as granadinhas ali de aderência. Elas vão explodir. Vão matar aquele ganado. E simplesmente ele não vai baixar a alavanca. Então você consegue pular essa sessão inteira. Só pegar ali, né? E na volta, joga uma granada de flecha ali pra fugir dos inimigos que vem. E mete os pé daquela área. Maravilhoso esse pulo aqui. E poupa um baita de um tempo. E cansaço, né? Porque é muito bicho nessa sala. Agora vamos a soluções simples quando se tem poder amarmentes. Pois é. Nós temos aqui, né? A parte que a gente pode pular se a gente conseguir comprar o RPGzão ali, né? O lança-mísseis. A parte ali que a gente precisa pegar aquela dinamite. Que a gente passa toda essa parte com luz. Veio um monte de bicho. Acho que vem bicho da Serra Elétrica também ali, né? É um trampozinho. Tudo pode ser resolvido. Assim, na entrada, você atirar uma RPG ou três granadas pesadas, tá? Você atirando ali a RPG vai funcionar como uma dinamite e vai quebrar. E você vai pular toda aquela área ali dos ganados que você enfrentaria com luz. Poupando munição, curas e etc, tá? Indo pra outra parte que é possível pular dentro do jogo. Nós temos a parte ali que a gente precisa parar o míssel antiaéreo, né? Que o helicóptero está ajudando a gente. E a gente precisa passar por essa parte. Tem bastante inimigo nessa parte, inclusive. Até a gente conseguir acessar o míssel antiaéreo ali. Mas isso também pode ser resolvido se você tiver ali um lança-mísseis. Ou três granadas pesadas também funcionam. Você pode atirar aí. E, né, você vai quebrar o míssel antiaéreo sem você precisar ficar andando pela fase. E aí o helicóptero já vai te ajudar. O que vai deixar tudo muito mais fácil e mais simples. E, por último, nós temos a parte que a Ashley controla aquela bola de demônio. Alição ali, né? E leva um tempo até ela quebrar a parede. E aí fica vindo um monte de inimigo nesta parte. Enfim. Nesta parte você pode adiantar um pouco. Você não precisa ter RPG nem nada. Mas se você tiver algumas granadas, você pode tacar na parede. E isso vai enfraquecer a parede. E a Ashley vai conseguir quebrar muito mais cedo aquilo ali. Sem você precisar ficar enfrentando muitos e muitas hortas de inimigo vindo. Isso é bem bacana, né? E poupa bastante tempo de você ficar com a lerda da Ashley ali. Além de ter que proteger a entrada da máquina que ela está usando. Que os bichos ficam tentando tirar ela. Então, assim, é maravilhoso e muito tranquilo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no poupu. Até a próxima. E tchau.